Olha, antes de começar qualquer coisa, eu vou ser bem honesta com vocês. Olha que efeito bonito, nem eu sabia que isso existia. É luz de mais, é luz de menos, eu não sei se fica bom se não fica. Aqui, ó, iluminada. Se eu vir pra cá, furidão total. Ó o barulho do FIFO fazendo aí. O que eu faço com você aqui? Enfim. E aqui, eu já percebi que eu tenho um sério problema em relação a isso, porque eu não consigo mexer as duas mãos, uma fica segurando a câmera e aí eu não consigo falar direito. Quem manda ser filha de italiano? E vamos lá, ó, dedos cruzados. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Não vai arrolar. Essa salinha aqui, vou fazer um 360. Depois eu vou colocar a musiquinha, óbvio. Um segredo que eu vou contar agora. Será que eu gravei o álbum? Eu ia ficar bem arrumada, né, pra falar com vocês. E finalmente, vamos para o vlog. Vou me dar uma coisa? Por favor, sejam bonzinhos e boazinhas comigo, porque ainda tô aprendendo como é que funciona esse universo, tá? E agora? Compara. E agora? E agora? E agora? E agora? Obrigado.